Você tem medo da morte? É um dos medos primitivos do ser humano, porque as pessoas, elas têm medo do que não conhecem. Como um adolescente que termina o ensino médio e tem medo do futuro. Acha que se ele não fizer a faculdade certa, a vida dele acaba, ou se ele não tirar uma nota boa no Enem, ele não tem maço duro. E vive com medo, porque o futuro é desconhecido. Ou uma criança que tem medo do escuro. Até o mais ateu dos homens, Nietzsche, disse no seu leito de morte. Se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens. Mas um dia Jesus veio à terra para tirar do homem o medo da morte. Está escrito, porque ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Se você aceitou Jesus, não precisa mais temer a morte. Porque mesmo que a nossa validade aqui na terra acabe, temos uma vida eterna lá no céu. O autor do livro Peregrino dizia, Antes temi a morte, mas depois clamei, quero morrer. A morte tornou-se para mim uma coisa desejável. Não se vive verdadeiramente antes de passar para outra vida. A vida aqui na terra é passageira, a vida no céu é eterna. Por isso Paulo diz, Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado. Mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Que é o viva, que é o morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O evangelho é uma sentença de morte. Morte é a sua antiga maneira de viver. Morte é o velho homem. Não tenha medo de morrer por Cristo. Tenha medo de viver sem ele. Morte é o velho homem.